A gente sabe que vocês estavam tão prejudicados por falta do abastecimento, então o primeiro ponto que eu coloquei para o diretor foi a suspensão da conta desse mês. Já que ninguém recebeu água, então não se paga a conta. Nesse mês teve vários meses, não é só desse mês não. Mas veja só, você tem se intensificado agora. Vários meses, cinco meses chegou na minha casa. Não, não chegou na totalidade, mas você recebeu água assim, com certeza. Isso aí é o afeto que em cinco meses chegou. Eu não estou com a prova lá, eu fui lá na conta. A gente vai fazer uma periguação em toda a vida, junto com a polícia militar, e vai limpar a doutora, de modo que com a bomba que eu tenho lá em Oricuri, a gente faça chegar água aqui em Santa Cruz. Mas com uma bomba só eu sei que não vai ser suficiente para atender a totalidade da cidade. A gente vai precisar do complemento do PIPA. E para isso a gente vai contratar dois fiscais exclusivamente para olhar onde é que eles estão colocando essa água. Então, a população é quem vai indicar esses fiscais, que eu quero gente que esteja interessado na distribuição direito dessa água. Então, esse aí é o outro ponto. E a outra coisa é a manutenção do conjunto motobomba que está tendo lá em Oricuri. A gente teve um circuito elétrico que afetou dois quadros de conjunto. Infelizmente, é um prejuízo grande para a gente ter. Eu não digo só de dinheiro não, é em termos da distribuição de água. Atrapalha muito. Por quê? E a conta das perdas que a gente está tendo nas estradas, nas adutoras. Eu? Então, a água que eu mando para Santa Cruz e Santa Flamena não está chegando sequer ao meio do caminho. Eu estou com as comunidades intermediárias sem chegar água por conta disso também. Então, com isso aí, a gente vai fazer o seguinte. Está limpa nas adutoras e mesmo só com esse conjunto, claro, que é insuficiente para atender na totalidade, mas a gente já bota alguma água e o carro PIPA acompanhando. Isso, esse mês será suspenso a casa. No outro, se não chegar água, aí vai depender de chegar ou não. Então, vamos aguardar o outro passo. Não vamos querer dar um passo na frente sem saber o que vai ocorrer. E de qualquer maneira, eu quero agradecer a população de Santa Cruz porque estão sabendo que está passando aperto. Isso aí é um problema que a gente também sofre. Pense que a gente passa um punho sem ter opção da conversa de deixar vocês sem água ou não. A felicidade da conversa é ver vocês com água. Então, eu tenho certeza que quando você está sem água, a gente está preocupado com o trabalho mais do que mais.